Ative as notificações do canal clicando nesse sininho, assim sempre que eu postar vídeo você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um super som poderoso Minha vida, minha vida Com diversos personagens Para animar a sua noite Hoje, ela vai Uma viagem Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly